galera antes de começar o vídeo clica em gostei beleza se inscreva-se no canal que isso ajuda muito ok e compartilhe o vídeo se você puder compartilhar em suas redes sociais não esqueça aí deixar seu like beleza boa tarde a todos aqui é o dono e administrador do canal do youtube centro do download mandando um abraço aí para a galera do grupo do whatsapp e você que não faz parte do grupo no encarte na parte superior aí vai ter o link para o grupo do whatsapp clica aí e vai ser direcionado ao grupo galera hoje a honda vez é a mucin beleza ela finalmente está aí para o s4 está estável mesmo gostei uma velocidade impressionante e gostei muito da rom o áudio dela está interessante tá legal e então por isso eu vou agora fazer as primeiras impressões dela tá então nós vamos ver o seguinte é primeiramente aqui você vê que é o launcher dela é um launcher padrão dela que é um nox e vamos aqui vou clicar na tela vou ter que passar aqui um lugar vazio né deixa eu pegar aqui tá não deixa eu tirar eu diminuir tá diminui agora eu clico aqui aí vamos ver os planos de fundo aí eu escolho o plano de fundo aqui né vamos ver os planos de fundo da rom é os planos de fundo aí do nougat beleza vamos agora nos idgetes os idgetes normais do nougat e vamos aqui em configurações é que você faz a configuração que você quer eu vou deixar tudo como tá original para você ver como que ela vem tá você pode ver que os ícones estão todos arredondados vão clicar aqui para abrir a gaveta e abrindo aqui a gaveta você vai ver que essa rom ela vem vem com o ai giz ó que ele é tipo um otimizador da rom entendeu aqui você escolhe entendeu qual você quer embernar qual a melhor configuração para você beleza isso aqui é um tipo um gerenciador da rom tá agora vamos vir aqui na agenda da rom ela tem uma agenda legal e ela vem com áudio fx já instalado e central muc aqui ó você clicou aqui central muc aqui você vai ter uma versão e todas as referências muc ali o tipo da atualização é noturna e aqui vamos também aqui ver deixa eu ver a propaganda aqui é tá safe tá é deixa eu ver ela tem aquele gravador mesmo da rom eu instalei facebook já messenger aqui ó o player de música vamos ver o player de música aí o player de música da rom artista álbum músicas reproduções tá e aqui o navegador ele vai ter a primeira inicialização vai pedir para você concordar com algumas coisas esse é o navegador da rom beleza beleza tá ela já vem com substrato instalado aí você vai estar um tema que você melhor preferir beleza aqui ó você vai passando pro lado né dá um dono e pronto aceita e aí pronto permite aí é substrato e tá vamos aqui ó o o discador é o mesmo eu contatos tá tá bom gostei do toque é bem suave o toque de celular tá aqui vamos a câmera tá funcionando mostrar pra vocês que tá funcionando legal só tá escuro aqui né deixa acender a luz tá aí tá funcionando só não vai conseguir gravar porque eu estou gravando o tela tá aqui ela tem mais tá deixa eu ver tá é isso agora vamos em configuração vamos aqui na barra de status pra você dar uma olhada vamos ver a barra de status você clicou aqui no lápis você arrasta que você quer pra cima beleza como as outras vão ó só que o incrível que ela arrasta certinho entendeu ó arrastou beleza gps funcionando lanterna tudo bluetooth tudo conforme o esperado aqui ó o brilho de tela tá funcionando tá tem algumas rons uma rom que eu testei que não funcionava tem entrando em configuração você vai ver aqui que deixa eu ver aqui ó tá você vai ver ela não é uma rom que tem aquelas customizações de não tá tranquila você pode vir lá que na barra de status ela tem o o tráfego né que vai passar agora vamos aqui vir em tela na tela eu desativo o brilho adaptável e essa aí deixa eu ver o que mais que eu mexo aqui aqui não mexo mais nada toque auto sensibilidade para poder usar com luvas né dá agora o som que vem do uma aumentada e agora vou vir aqui outros sons vou tirar todos os sons de bloqueios coisas assim tá agora vão vir em botões e vou desativar o botão físico dele ficar com a luz acesa eu venho aqui e do ok pronto deixa só para mostrar para vocês entendeu ó tá tá aqui ó na barra de status que nem eu falei para você não é uma rom que tem customização é aquela nem entendeu igual outras vão não é que eu venho no relógio eu coloco o relógio no centro estilo estilo da bateria eu vou colocar círculo porcentagem dentro do ícone tá é só isso não tem mais nada de interessante ela ela não tem uma customização assim tá ela vai vir com o modo desenvolvedor é não é vim aberto aí você vem aqui no número da versão e clique sete vezes e abra já que a gente já tá na versão vamos ver aqui a o status do telefone informações legais colaboradores vai mostrar aqui tá que é da mokin deixa o negócio aqui o dispositivo é o o gti 9505 versão que é mk7 1.2 né que o versão do 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 android é o do android é o nougat 7.1.2 vamos clicar aqui para nós ver se tem algum easter egg aí um easter egg da nougat o nível do patch de segurança do dia 5 de maio e versão da banda base é o que eu uso do da stock né tá e vamos agora no desenvolvedor aqui você liberou o modo desenvolvedor você vai aqui vai estar desativado você ativa a realização inicialização avançada você vem aqui ó no super usuário e faça da forma que você quiser ele vem desativado viu aí você vem e ativa aqui também tem quem gosta de os db e mexer nos dpi e mexer nos dpi você descendo aqui embaixo tem todas as configurações você vem aqui e mudo dpi como você quer e aqui você quiser forçar cpu você força e assim como as outras configurações que tem aí tá forçar atividade ser redimensionadas tá e é isso aí a rom tá ótima e ela muito leve e eu instalei o substrato não era um tema substrato ficou show entendeu fica muito fluido eu instalo o google pixel entendeu eu instalo o launcher do google pixel mas esse tá muito rápido ó se clicou ele responde entendeu tá interessante vamos agora no tutu o google pixel é um arom baseado no gato e a usp viu ela baseado na usp tá é o 3d deu ó no tudo no total deu 40 mil 131 o 3d 5126 o x 13839 cpu 16 1048 e ram 5118 esse foi teste de antutu e na segunda parte do vídeo vou estar mostrando para vocês é na onde baixar como baixar e na terceira fase a instalação ok então bora lá ah não vou peraí antes da pausa eu vou explicar para vocês o áudio da rom está bom e também o a bateria também tá legal a performance tá sem comentários tá ótima tá então eu indico instalar essa não tem nenhum bug até o momento que estou usando ela não encontrei ok se você encontrar deixa no comentário e vamos que vamos vamos agora para a segunda fase como baixar e galera beleza agora a segunda fase do vídeo aqui ó vou mostrar para vocês o site eu vou deixar o link na descrição você clicou abriu vai entrar aqui no site você clica primeira coisa a de bloc você vem e desativa de bloc tanto o navegador celular como o navegador do computador clicou aqui espere aí os 60 segundos ó aqui ó tá tá preparando isso é do desenvolvedor para que eles tenham também é para poder ajudar eles não na é um anúncio né então vamos ajudar os desenvolvedores né assim que terminou o o de fazer o de fazer aí os 30 segundos aí você vai fazer o download fazendo o download você guarda em uma pasta ele vai em formato zip e aí você baixe também o vou deixar o gato vou deixar o gato na descrição do vídeo para você baixar vamos esperar isso mais 10 segundos e a terceira fase eu vou estar ensinando para vocês como instalar ok aí ó esperou aí vai aparecer assim clicou já faz download beleza clica vai ir para o download vai começar a fazer o meu vai mostrar o meu vai mostrar o meu gerenciador de download aí mostrou pronto vai fazer download beleza então vamos agora para a parte de instalação da rom a primeira coisa que você vai fazer é a limpeza você vem em wipe e você vai dar passar aqui ó swipe e passou você vem em bake você vem em advanced wipe e vai marcar primeira segunda terceira aqui ó se só se o sua rom tiver na memória interna você deixa o internal você deixa o internal storage entendeu se não tiver você pode marcar ó marcar aqui e marca o cache beleza o micro sd card e nem usb otg você não marca e dá um swipe fazendo a limpeza você aperta aqui ó para voltar no do meio e vem wipe de novo e você vem em formate data você digita yes e dá aqui um confirma aqui embaixo no botãozinho azul confirmou agora você vem aqui no botão do meio que é para voltar e você vai na parte de instalação agora como eu te falei a minha tá no sd card eu escolher o micro sd card do ok e agora eu vou aqui na pasta que eu coloquei a rom tá eu tenho a rom e o gaps eu tenho um método de instalação eu clico aqui na rom primeiro aí eu venho aqui em add uma zip e adiciono o gaps beleza e vem aqui ó e do wipe para instalar e agora ele vai fazer o processo de instalação beleza vou dar uma pausa e aí a gente volta como eu mostrei para vocês ele já entra instalando o gaps tá vendo tá terminando aí de instalar o gaps terminou aí de instalar o gaps vamos dar o ip é cast devic aqui ó para limpar né aqui e vamos passar swipe wipe pronto agora dá um reboot system vai iniciar vai iniciar aí 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 é o boot dele ó animate é um porco ó deixa eu ó não tá dando aquela focada legal aí assim aparece melhor tá vendo deixa eu apagar a luz deixa eu apagar a luz que daí talvez melhora deixa eu ver aí como é que é o porquinho e que é o alvo são bem e o baile que eu tô trazendo e então vai de 5 a 10 minutos tá e você dá uma guardada aí que ele vai iniciar Então eu quero que você olhe aqui Pode ver que aqui embaixo está em chinês Mas aqui é a mesma coisa Você dá um próximo aqui Nessa do lado aqui Está vendo Ele vai identificar seu chip Entendeu Identificou Ficou na sua linguagem Beleza Dá um próximo aqui Aqui eu vou configurar como novo E vou aqui Opa Vou digitar aqui a minha senha Vou conectar Vou conectar Está conectando Agora você digita aqui sua conta Beleza Depois de você digitar sua conta Aí você tem que digitar sua senha Que foi digitada a senha Você aceita aí Verificando dados Recebendo informações da conta Aqui é o termo de serviço Vou dar um próximo Aqui é o continuar Aqui é o continuar Dão sim Tudo pronto Próximo E aí Iniciar a ROM Essa é o início da ROM Esse é o launcher dela Muito rápido Beleza Então essa foi a instalação da ROM Beleza Aí ó Lembrando Que aqui você está vendo em chinês Você reinicia ela Que vai sumir Esse chinês Entendeu Que está baixando aqui A linguagem brasileira Tudo certinho E aí reiniciou Vai sumir Essa barra de status Em chinês Ok Então galera Muito obrigado Dê um like aí no vídeo E Falou Tchau tchau Essa foi a instalação da ROM Mookie